Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod e sejam muito bem-vindos ao meu canal, e finalmente meus jovens macerbos, finalmente eu completei o Brawl Pass, olha aqui, olha isso aqui, olha isso cara, eu deixei os melhores prêmios por último pra vocês aqui, tá bom, eu não consegui tipo juntar mais coisas aqui pra vocês porque eu fiquei muito ansioso e eu quis pegar tudo na hora, mas eu consegui juntar os 4 finais aqui, que é uma nova reação, uma mega caixa, o Watson Paladino Robô e 500 pontos de poder que não vão pra ninguém, vai virar uma mega caixa provavelmente porque eu já tenho todos os pontos de poder possíveis pra todos os Brawlers, eu não ganho mais nada em caixas normais aí, eu só ganho ouro, tá bem chato, é bem chato ser full, mas até que é legal porque você já tem tudo pra melhorar, então, sem mais delongas, vamos começar e já jogar com o Watson Paladino Robô. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui é a nova reação, certo? Partiu moleque, liberamos a reação, aí o último emote do Watson, tá sensacional, esses emotes estão simplesmente incríveis cara, agora partiu a mega caixa, será que a gente ganha alguma coisa? Porque eu tenho alguns pontos de poder, eu tenho alguns poderes, estrelas e acessórios que eu ainda não ganhei, será que eu ganho? Ih, ganhei, ganhei moleque! Boa velho, muito bom, achei que eu não ia ganhar nada nessa abertura aqui, show de bola. Agora 500 pontos de poder, mais uma, será que a gente ganha mais outra? Não foi desta vez, 474 de ouro, tá ótimo, agora vamos lá, Watson Paladino Robô, me dê, me dê, me dê essa skin maravilhosa aqui, tá sensacional cara. Me lembra muito Power Rangers aqui, olha isso cara, ele crava sua espada no chão, pega seu escudo, sensacional, Watson Paladino Robô, deixa eu tirar uma... Bom pessoal, houveram alguns probleminhas técnicos, né, como sempre há problemas técnicos com esse gravador que eu utilizo, ah, que bosta né mano, eu tenho que parar de usar isso. Pessoal, fiquem tranquilos que eu vou estar utilizando aí, em breve, um outro aplicativo de gravador de tela que vai ser sensacional, tá bom, vocês vão gostar, vai melhorar a experiência de vocês aí, que esse aqui dá muita bosta, me deixa muito na mão às vezes cara. Eu vou ter que unir dois vídeos agora, pra conseguir gravar esse vídeo, pois é. Enfim, mas eu faço tudo por vocês, já vai deixando seu like, ok, se vocês gostarem, olha isso. Olha isso, a nova skin do Watson Paladino Robô, cara, tá sensacional, eu tenho todos os emotes, olha isso, que lindos. Cê é louco, eu posso escolher todos. A única coisa que eu acho bosta, Supercell, além de ter só quatro espaços, você só pode escolher pra mudar um, cara. Por exemplo, eu gostei muito mais dessa reação de raiva do que essa daqui, pelo amor de Deus mano. Agora eu vou ter duas reações de raiva mano, tem que dar pra trocar isso, Supercell, sem contar que não tem animação nenhuma nos emotes. Não tem animação, não tem movimento e nem som. Velho, que bosta. Enfim, ainda é uma novidade, a Supercell tá melhorando, né, Supercell lerda. Eu vou usar aqui, esse emote mesmo com quem, com o qual eu tava, tá sensacional. Que é ele, com óculos ali, tipo, acabei de fazer uma mitagem. É isso, já vamos selecionar. Olha isso, cara, ele é gigante, mal cabe na tela, olha isso. Ele frinca sua espada no chão e pega seu escudo. Mano, eu amei, olha o design dele. Ele parece um robô cavaleiro, né mano. Parece da idade média, né. Medieval ficou sensacional isso aqui. Me lembra muito Power Rangers, cara. Aqueles robôs que eles se juntam lá, fica... Essa atualização tá muito Power Rangers, cara. Eu achei sensacional. Ainda no escudinho dele aqui tem... Refrigerante, né. É refrigerante isso aí, porque... É o que dá energia ao Surge, né, ao Watson. Porque ele é um robô festeiro, nada mais do que refrigerante, certo. Bebam refrigerante em festas, pessoal. Não bebam... Não bebam bebidas alcoólicas, não faz bem. Enfim, é nóis, vamos lá. Vamos continuar. Vamos jogar uma partidola aqui com combate solo. Beleza? Vamos jogar. Espero que a internet colabore dessa vez. E não dê merda. É, espero, sinceramente. Bora lá, vamos ficar em primeiro nessa porra. Eu tô falando, velho. Tô falando, vamos ficar em primeiro. Ah, e outra coisa. Eu tô com o poder estrela e acessório dele agora. O acessório faz isso aqui. Tá bom? Vai pra frente. Eu sei que eu não vou usar mais de três vezes, então eu... Não tem problema eu mostrar uma vez aqui pra vocês. É meio que um teleporte pra frente, né. Isso é bem útil porque atravessa a parede, cara. Então é bem útil mesmo. Beleza? Beleza? Tamo quase na nossa especial. Mais um tiro de engenho aqui na nossa especial. Oba. Ai, se fodeu. Olha só, ele veio pra cá. Ele é arrombado. Tá. Se fodeu agora. Eu que não vou ser o louco de ficar com aquele robô ali. Sai de fora. Só por um especial. Não vale a pena, não. Ah, não. O robô veio pra trás de mim. Filha da puta. Ah, travou. Meu brawler travou, mano. Depois roubou na minha sala, eu não vou conseguir nada. Beleza? Já tá atrás de outro. Quando ele dá os... Beleza? Beleza, né? Vamos dar nosso especial pra ficar rapidão. É isso aí, moleque. Mais um especial. Boom. Na sua cara. Agora o meu alcance tá do caralho, hein, minha filha. Cuidado. Cuidado mesmo. Puta merda. Puta merda, mano. Ah, não. Eu não acredito nisso. Não acredito, velho. Se não ficamos no primeiro. Mas completamos uma missão. Isso é sensacional. Só que não, né? Porque eu não tenho mais nada pra ganhar agora. Só big box. Tem alguns poderes estrela. E acessórios, né? Mas, enfim. Pessoal, foi isso. Essa estação de monstros aí e heróis foi sensacional. Eu amei aqui gravar com vocês, cara. Foi muito bom mesmo. Então, vocês já sabem da minha meta bater 300 inscritos aí. Então, já vai deixando o like. O YouTube tá roubando muito o like meu. Isso tá me deixando bem puto. Tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. No qual eu estarei fazendo aí vídeos bem diferentes pra vocês. Vou entrar com uma série de Brawl Stars bem interessante que são mitadas. Que são vídeos mais curtos. Com apenas uma partida de mitadas que eu dei. Entendeu? Vai ter também as sacanagens. Que são coisas que acontecem comigo assim que são inexplicáveis. São muita sacanagem mesmo. Literalmente é o pé da letra. Então, espere essa nova série no canal que vai ser sensacional. Torne-se um membro, torne-se um inscrito fiel. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a atualização. Eu tô com todos os browsers aqui. Olha isso. Tô com 20 mil troféus. É isso mesmo. Eu já virei pro player aí praticamente. Olha isso, gente. Ainda tem muito pela frente. Vou chegar a 50 mil com vocês nesse canal um dia com certeza. É isso, pessoal. É nóis. Falou!